Videogames e acessórios além de produtos geeks com o melhor preço é na Play Shop Games, links na descrição. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli e galera, é o seguinte, esse ano a gente sabe que tá sendo bastante conturbado né velho, principalmente se tratando dessa pandemia e tal né. E por esse motivo a gente fica bem preocupado né mano, com os lançamentos tanto dos jogos quanto dos consoles, afinal de contas galera, as datas ultimamente tá bem incerta né mano. E no início desse ano a Sony tinha dito que os planos era de lançar pelo menos 6 milhões de unidades de Playstation 5, pra que pelo menos a maioria do público tivesse acesso ao console. Afinal a gente fica meio assim né, de não achar Playstation 5 pra vender nas lojas, por causa da pouca produção né que anda tendo, mas uma boa notícia foi publicada pela Sony hoje, confirmando né que eles investiram em mais 50% de produção do console. Ou seja, a empresa que ao invés de produzir os 6 milhões de console pra esse ano, vão agora produzir 9 milhões que por sinal podem chegar a 10 milhões fácil fácil tá. A intenção disso galera, é suprir as lojas do mundo todo de uma forma que fique confortável pra todo mundo né, pra que não falte Playstation 5 pra comprar nas lojas. Além do mais, a empresa também comentou que a demanda por entretenimento doméstico tem aumentado absurdamente nesse tempo pandêmico. E galera, se a Sony conseguir vender algo próximo a esse número total de Playstation 5 até o final desse ano ainda, isso vai representar um aumento impressionante comparado com o Playstation 4 tá. Porque quando o Playstation 4 foi lançado, ele vendeu 4,2 milhões de unidades até o final do mês seguinte do seu lançamento. Então, analisando isso, dá a entender que os planos da Sony é que as vendas do Playstation 5 né, sejam brutalmente maiores do que o do Playstation 4, que já ultrapassam os 106 milhões de unidades vendidas. É jovens, a empresa tá totalmente empenhada em abastecer praticamente todos os lojistas do mundo e tentar produzir o máximo de consoles possíveis pra que ninguém que queira investir na nova geração fique sem jogar né. Enfim, eu só passei aqui pra deixar vocês antenados mesmo e um tanto quanto menos preocupados em relação a ter console pra vender tá galera. Lembrando que o preço do Playstation 5 ainda não foi anunciado oficialmente, mas eu tenho quase certeza que nas próximas semanas a gente vai ficar sabendo sobre isso tá. A minha opinião é que o console não vai passar dos 600 dólares, mas é aquela questão né galera. O Brasil pode facilmente transformar os 600 dólares em 5 a 6 mil reais fácil fácil. Bom, qualquer novidade que rolar eu vou compartilhar com vocês aqui no canal e claro né, se vocês puder deixar um like pra ajudar o crescimento do canal eu agradeço bastante. Um grande abraço, tudo de bom sempre e até o próximo vídeo galera.